O prato é o mais pedido deste tradicional restaurante no bairro do Pina. Agora vamos aprender a fazer uma peixada ao leite de coco e azeite de oliva. Anote tudo bem direitinho. Para servir quatro pessoas, você vai precisar de um quilo de peixe arabaiana, um tomate grande cortado em cubos, uma cebola grande, meio molho de coentro, quatro dentes de alho, meio litro de leite de coco, duas colheres de sopa de colorau, limão, 50 ml de azeite de oliva, sal, pimenta do reino e tempero a gosto. Começando com peixe arabaiana, uma aposta de um quilo, um quilo e duzentos, com tempero de limão, pimenta do reino, tempero a gosto, sal. Aqui eu já dei uma virada no peixe, coloquei o limão para pegar mais gosto, mais um pouco de pimenta do reino, o sal e mais um pouco de tempero. Esse tempero você encontra em qualquer supermercado, que é de saquinho. E aqui espalha para ele ficar descansando um pouco. Aqui a gente vem, coloca o azeite junto com a cebola para refogar, os quatro dentes de alho picados, mais um pouco de pimenta do reino, dá uma mexida. Aí aqui a gente coloca o tomate junto com o pimentão, coentro, conhecido também como cheiro verde. Agora colocamos também um pouco de colorau para dar a cor, e vem agora em seguida aquele tempero, que se encontra em qualquer supermercado. E acrescentamos mais um pouco de água. Aí em seguida a gente vem e coloca o peixe. Pode acrescentar o molhinho que sobra, que é o molho de limão. Aqui a gente vai deixar o peixe cozinhar. Após 20 minutos, que ele já cozinhou, pegou o tempero, a gente vem e acrescenta o leite de coco, uma boa quantidade. Após ter colocado o leite de coco, a gente vem aqui após 10 minutinhos para finalizar, dar aquele toque especial com cheiro verde. Pronto, pessoal. Após 30 minutos, está aqui pronta a nossa peixada. E para acompanhar, um pirão feito do próprio molho do peixe, junto com uma porção de arroz. Está pronto para degustar. E aí, caderno, está servido?